Música Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês as minhas comprinhas e os meus recebidos do 4º Encontro de Crespas Cacheadas Pernambuco Eu gravei vlog pra vocês sobre esse evento que é o evento mais lindo e mais cacheado que existe aqui em Pernambuco Vou deixar linkado aqui no card pra você, caso você queira conferir, então vai lá porque tá muito legal, tá muito massa E nesse vídeo vocês vão conhecer todos os produtinhos e todos os negocinhos babados que eu recebi por lá, que eu comprei por lá Então se você quer conferir, é só continuar assistindo esse vídeo, vem comigo Bom gente, vamos começar pelas minhas comprinhas, tá certo? Bom gente, de começo eu quero que vocês vejam esse brinco maravilhoso, que nada mais é do que uma cacheada pink, sou eu minha gente Eu em forma de brinco, quem fez esse brinco bafônico foi a Maria Lua, ela é maravilhosa, ela é quem faz as peças Ela arrasa nas peças que ela confecciona, então vão lá no Instagram dela conferir, que eu garanto a vocês que vale muito a pena, tá certo? Então eu comprei esse brinco aqui, que sou eu cacheada e pink E foi 7 reais esse brinco bafônico, que eu estou adorando Comprei também um brinco preto, que era uma coisa que eu não tinha, mas agora eu tenho Então eu comprei esse brinco, ele foi 5 reais, vou botar um aqui pra vocês verem melhor Que brinco mais maravilhoso 5 reais esse brinco divo Comprei também esse brinco super sereísmo, que foi 10 reais Olhem que coisa mais linda esse brinco E por último da Maria Flor, eu comprei esses dois anéisinhos Que foi, se eu não me engano, foi uns dois por cinco, tá? Vou até botar um aqui pra vocês verem como fica Olha como fica linda, eu vou até ficar com ele no vídeo, que eu já estou toda de pink mesmo, né? Maria Lua, parabéns pelas suas peças, eu adorei, tá certo? Continuando nas minhas mini comprinhas, agora são as últimas, são as coisas de maquiagem Não lembro onde foi que eu comprei, aqui eu comprei Mas, enfim Eu comprei esse lápis de olho marrom da Louis Ansi Ó, vem até com apontador aqui na pontinha do lápis E ele foi 8 reais Comprei esse delineador da Tango, eu amei essa embalagem Delineador líquido preto Foi 12 reais Ele é maravilhoso, inclusive estou usando ele agora Comprei o pó de rosto da Ruby Rose Essa cor é o PC02 Foi 10 reais, olha E comprei Esse duo da Belly Angel Que foi 10 reais, se eu não me engano Que é um iluminador e um contorno Olhem que lindo Eu também estou amando Agora que acabou as minhas mini comprinhas Como eu falei, foram realmente mini comprinhas Vamos para os recebidos Se você viu o meu último recebido Vou deixar também linkado aqui no card pra casa Você queira conferir Você viu que a Megaline Hair Me deu outro umidificante E ficou de eu pegar Então lá no encontro eu peguei E foi esse aqui, que é o meu queridinho da vida Tem resenha completa sobre ele lá no blog Mostrando antes e depois Então eu vou deixar o link do post aqui embaixo na caixa de informações Pra você ir lá, caso você queira conferir Tá certo? Então eu peguei esse aqui Que é o meu queridinho da Megaline Hair Dos parceiros que estavam lá Ó, a Monange estava lá E a gente recebeu da Monange Um creme de pentear Que é esse de hidratação intensiva Falam muito bem desse creme Nunca testei esse creme Mas o cheiro dele é maravilhoso Né? Eu sou dessas que gostam do cheiro do produto Recebemos da Ricoste Dois batons Esse aqui que é o Lady Ó, eu gosto dos batons da Ricoste Pelo menos dessa coleção Que é bem hidratante E eu tô bem nessa vibe de batons hidratantes E o que eu estou usando É esse aqui Que é o Cindy Que é um rosinha bem clarinho E eu adoro Tô amando esse batom Recebemos da Yamaha Algumas amostras de produtos Foram oito amostras Pra ser mais exata Quatro amostras do Yamasterol Creme Esse de queratina Que é um creme multifuncional Que a gente pode usar de várias formas Como pré-xampu Como coaxe Pra hidratar os cabelos E como creme de pentear Ele é maravilhoso Então a gente recebeu Quatro amostrinhas dele E quatro amostrinhas Desse Les Pool Que é um shampoo suave Livre de proibido Sem sulfato Sem parabéns Sem essas coisas todas Então ele é maravilhoso também Ele é bem leve Então A louca aqui vai testar Muito obrigada Yamaha Recebemos também Da Garnier Frutis Sim A Garnier Frutis Estava lá E foi essa marca Que comandou a sala das blogueiras Corre lá no vlog do evento Pra você conferir tudo Tá certo? A gente recebeu Essa piranha Maravilhosa Da Garnier Quem é caixinha da Issa Sabe que essa piranha aqui É maravilhoso E recebemos esse Hydra Pool O meu Foi o cachos aberto De 2B a 3B Porque meu cacho É um cacho mais aberto Então tem que ser esse Ele é um creme de limpeza Maravilhoso Já posso adiantar Que eu já testei E ele é incrível Em breve vai ter resenha completa Lá no blog Pra vocês Tá certo? E eu tô amando Esse produto da Garnier Recebemos também A tinta Para cacheadas Tinta, né? De cabelo Para cacheadas Mas como eu recebi De uma cor Que não é do meu cabelo Eu já apresentei Uma linda Que eu amo Que é a Joana Beijo Joana E com certeza Ela vai ser bem mais feliz Com a tinta do que eu Mas eu já sei que é sucesso E por último Nos recebidos do evento Vou mostrar pra vocês Um mega kit babado Que a gente recebeu Da Fina Flor Que é esse aqui De transição capilar Gente Vocês vão pirar Com esse kit Que ele é maravilhoso Vou mostrar tudo pra vocês Quando a gente recebeu Esse kit Eu tive um treco Porque Minha gente Ele é babado Olha pra isso É muito pesado Gente É muito pesado Veio com esse manualzinho aqui Falando sobre todos os itens Da linha Explicando bem direitinho Falando sobre cronograma capilar Explicando Bem detalhadozinho E eu achei incrível Da marca E vamos lá Para os produtos Que é que me interessa Veio um shampoo 500ml De chave verde Eu achei incrível Gente Esse shampoo Porque você coloca na geladeira Pra usar ele bem geladinho No seu couro cabeludo Ele é incrível Gente Imagina Um shampoo Que você usa gelado É esse aqui Maravilhoso Tô louca pra testar Ainda não testei Vem com um condicionador Também com o QXML De murumuru e babassu Ó Veio também o creme de pentear De murumuru e babassu E pró vitamina B5 E olhem essas embalagens Gente É muito linda Essas embalagens Veio também Esse dia seguinte Finalizador Com murumuru e babassu 250ml Maravilhoso E veio essa máscara base Que é de murumuru e babassu Também Com 500g E vieram 3 aditivos Pra gente misturar Na máscara base Pra fazer então O cronograma capilar São esses 3 aditivos aqui E vou mostrar agora Pra vocês Todos eles Contém 60ml Esse aqui Que é de hidratação Contém multivitaminas E, C, B3, B5 e B6 Esse aqui O de nutrição Contém óleos de Argan, abacate, linhaça, girassol e oliva E o aditivo de reconstrução Contém nanocericin e queratina hidrolisada Lembrando que toda essa linha da Finaflor É livre de proibidos Sem sulfato Sem parabenos Sem silicones Sem óleos minerais Então ele é incrível E deixa o cabelo bobado Tenho certeza Tô louca pra testar Então é isso, minha gente Então eu espero muito que vocês tenham gostado Das minhas mini comprinhas E dos meus recebidos, tá? Me contem aqui nos comentários Qual produto que vocês mais gostaram E, caso vocês queiram resenha De algum produto Em específico lá no blog Também deixe seu comentário aqui embaixo Tá certo? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Deixe o seu gostei pra mim Me segue nas redes sociais Instagram e Facebook Pra ficar sempre por dentro de tudo que eu posto E também me segue lá no blog Pela conta do Google+, Ou pelo Friend Connect Garanto a você que vale a pena Porque eu sempre tô por lá postando Muitas coisas legais Resenhas de produtos Eventos que acontecem em Pernambuco Eu, a blogueirinha, estou sempre presente Então corre lá e segue o blog, tá certo? Então é isso Um beijo Fiquem com Deus Fiquem na paz Até o próximo vídeo Tchau, tchau